Música Olha, vamos conferir agora os boletins da Covid, boletim epidemiológico da Covid-19 em Ubar e em toda a região. Música Boletim de Ubar, total de casos confirmados, 5.761. Casos confirmados em acompanhamento, 476. Casos recuperados, 5.176. Óbitos confirmados, 109. Óbitos suspeitos investigados, 0. Casos notificados, 23.904. Casos em monitoramento por síndrome gripal, 11.137. Casos em investigação, 11. Ocupações de leitos Covid-19. Total de leitos clínicos com Covid-19 adulto, 22. Pacientes residentes em Ubar internados em leitos clínicos Covid-19 adulto, 6. Pacientes de outros municípios internados em leitos clínicos Covid-19 adulto, 4. Ocupação total de leitos clínicos Covid-19 adulto, 10. Taxa de ocupação leitos clínicos Covid-19 adulto, 45%. Total de leitos de UTI Covid-19 adulto, 22. Pacientes residentes em Ubar internados na UTI Covid-19 adulto, 6. Pacientes de outros municípios internados na UTI Covid-19 adulto, 5. Ocupação total UTI Covid-19 adulto, 11. Taxa de ocupação UTI Covid-19 adulto, 50%. Agora o vacinômetro de Ubar. Pessoas vacinadas até o momento, 3.134. Idosos com 83 anos completos ou mais, residentes no município, devem realizar cadastro no site da Prefeitura de Ubar para receberem a vacina contra o Covid-19. Para aqueles que tiverem dificuldade com a internet, também será possível realizar o cadastro por telefone, 329-9950-6853 ou 3531-9236. A vacinação deste grupo acontece neste sábado, dia 13 do 2. Boletim de Visconde do Rio Branco, confirmados, 1.808. Casos notificados, 9.446. Casos descartados, 5.172. Curados, 911. Vínculo epidemiológico, 176. Óbitos, 47. Ocupação de leitos de Covid-19, Visconde do Rio Branco. Total de leitos clínicos Covid-adulto, 31. Ocupação total de leitos clínicos Covid-adulto, 8. Taxa de ocupação de leitos clínicos Covid-adulto, 25,8%. Total de leitos de UTI Covid-adulto, 10. Ocupação total de UTI Covid-adulto, 4. Taxa de ocupação UTI Covid-adulto, 40%. Total de leitos clínicos Covid-adulto, 9. Ocupação total de leitos clínicos Covid-adulto, 0. Taxa de ocupação policlínica, 0%. Boletim de Guidoval, total de casos confirmados, 217. Recuperados, 213. Confirmados em acompanhamento, 1. Monitorados, 9. Em investigação, 0. Descartados, 914. Óbitos, 3. Notificações, 1140. Vacinados, 85. Boletim de Rodeiro, total de notificados, 5.768. Positivos, 467. Recuperados, 435. Óbitos, 10. Negativos, 1.420. Hospitalizados, 0. Monitorados, 69. Boletim agora de Tocantins, 2.566 casos negativos, 84 casos suspeitos, 966 casos positivos, 615. Cumpriram a quarentena, 61. Isolamento domiciliar, 20. Tratamento domiciliar, 1.659. Teste rápido negativo, 23. Contato com paciente positivo, 925. Curados, internado em leito clínico, 0. UTI, 3. Leito clínico, 1. Óbitos, 17.